Negócios digitais e tecnologia foram os temas escolhidos para a edição da LiveCore especial do Dia do Corretor, exibida em 13 de outubro no canal Arroba Corretor é para Sempre no Instagram. Rivaldo Leite, vice-presidente comercial e de marketing da Porto Seguro, recebeu Carlos Piazza, darwinista digital, especialista em desruptura e aceleração digital. Hoje em dia, hackers, eles conseguem quase tudo. Então, dizer que todo mundo está completamente protegido com seus dados é muito difícil no ambiente digital. Quanto mais tecnologia a gente traz, mais humanos seremos. Para onde a gente está indo, Riva? Para um segmento que a gente chama de convergência homem-máquina, onde as máquinas são boas em muitas coisas e seres humanos são bons em outras coisas. Durante o bate-papo foram trazidas discussões sobre o processo de globalização digital necessário para uma melhor vivência sociotecnológica. Mólics, bm galera! E Mólica Mólica Mólics 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 Mólics